Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Oeste Fitness, até que enfim chegamos na sexta-feira véspera do Miss Fitness, a expectativa das meninas estão bombando, elas estão no grupo de WhatsApp e falando de todo mundo com frio na barriga, mas tem que chegar a hora, então amanhã, 21h, Salão Nobre do Estrela do Oeste Club, a grande festa do Miss Fitness, hoje nós temos muitas novidades no programa, temos uma candidata para apresentar, tem o pessoal da Flecha e tem o pessoal da banda The Oeste, que vai fazer o show lá que vocês vão conhecer. Bota o nosso WhatsApp na tela, o WhatsApp do concurso 999-62-2078, o WhatsApp que você pode mandar sua mensagem, por favor, não esqueçam de mandar o nome. A partir das 20h15 o público pode entrar, já vai ter bar, já vai ter som, fiquem à vontade. Lembrando que como todo mundo é sentado, são mesas, quem chegar primeiro com certeza vai ficar mais perto do palco, é o que todo mundo quer, ficar mais perto para ver as candidatas. Então, chegue cedo, se instale cedo no local para não ter problema. Às 21h a gente inicia oficialmente o evento, às 21h30 a TV Candidés começa a sua transmissão ao vivo para toda a região e também para todo mundo pela internet. Várias atrações, como eu falei, show da banda The Oeste, eles que estão aqui já já vão dar uma palinha aqui para a gente, show da banda The Oeste, apresentação do Grupo Internacional Capoeira Seão, o Estúdio Arte Dança, vão fazer duas apresentações, uma de samba de gafieira e uma de forró, e o Estúdio Ramon Borges vai fazer uma apresentação de Zulk, e a Companhia de Dança Marcela Azevedo vai fazer coreografia das danças que estão na moda, e a Academia Nado Arte vai fazer a apresentação de danças urbanas. Tudo isso amanhã, a partir das 21h, Salão Nobre do Estrela do Oeste, o grande concurso Miss Fitness Minas Gerais. E além de tudo isso, ainda sorteios, sorteios de três sessões de bronzeamento da ISO Espaço e Beleza, da Jana Bronze, uma produção de cabelo e make do Centro de Estética da Gabi Moraes, vários kits da Devassa, está aqui ó, nossa parceira oficial, a Devassa. Quem pediu, gente, aqui ó, é uma caixinha que vocês vão receber, aqui tem mais coisa, só que não posso ocupar minha mesa toda, estão vários kits desse aqui, muita gente a semana inteira mandando o WhatsApp para nós, querendo participar do sorteio do kit. Para concorrer aos kits da Devassa, vá ao Estrela, vá ao concurso que lá, assim que as pessoas receberem, recebem uma senha, a gente faça o sorteio de todos os brindes. Lembrando que a Devassa está com toda a sua equipe amanhã e vai brilhantar o evento com toda a sua equipe e seus produtos, todo mundo vai ficar muito satisfeito. Além disso, nós temos seis meses de academia gratuitos lá na BioCoach, a BioCoach que dá seis meses para uma pessoa e mais um acompanhante, então são duas pessoas, seis meses de academia. Um mês de apanhamento nutricional com a nutricionista Marina Dias e mais três pessoas vão ganhar 50% de desconto na consulta. Uma limpeza de pele da Aline Nunes, são vários kits da Fit Brasil, que é a Moda Fit, eles fizeram para a gente sete kits e a gente vai sortear os kits lá amanhã. E também tem mais brindes, já já eu falo, tem muita coisa para falar aqui no programa. Lembrando que hoje, à meia-noite, se encerra a votação para a escolha da Miss Fitness Internet. A Miss Fitness Internet que ganha o direito de ir para a final estadual e como eu já até a semana estou esclarecendo, a pessoa pode sim ganhar o título de Miss Fitness Internet e pode ganhar o prêmio de princesa ou de Miss. Uma votação não tem nada a ver com a outra, uma votação é do público, a outra é dos jurados, então ela pode levar dois títulos. Isso pode acontecer. Então hoje, até hoje, à meia-noite, entre. SistemaMPA.com.br, dê o seu voto, escolha a sua favorita e amanhã, eu também estou muito ansioso para saber o resultado, mas só vou saber amanhã na hora, porque vem para mim os envelopes fechados para todas as candidatas e o meu, lá na hora que eu vou abrir, vou saber. SistemaMPA.com.br, entre e dê seu voto. Galera, vamos para o nosso intervalo, já já eu já tenho a Flaviana aqui, que veio lá, juntamente com o seu noivo e treinador, o Léo, meu chará, depois do intervalo eu falo com eles. Até daqui a pouco.